Já que há, senhor presidente, o PDT, o PDT... Senhor presidente, eu gostaria apenas de registrar, concordamos com o voto simbólico, esse não é o problema. Nós fomos voto vencido no Colégio de Líderes. Nós achamos de uma insensibilidade você repartir a Comissão de Esporte e Turismo na medida em que nós temos eventos da maior importância no mundo acontecendo no Brasil. A Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, tudo isso está acontecendo. Neste momento, separar Esporte e Turismo de uma insensibilidade total. Claro que nisso tem uma ponderação política. O PSC tem o direito de ter uma comissão e neste novo desenho estava excluído. Por isso nós defendemos, não é de Esporte e Turismo, um grave erro que nós estamos cometendo. Mas nós defendemos outra comissão que fizesse a divisão. Esporte e Turismo já é dividido na desenvolvimento econômico e que agora também é dividida. Isto não ajuda o Parlamento. Nós temos comissões na Casa que tem mais de mil projetos sendo analisados e não votados. No caso nosso, por ter agilidade, por funcionar muito bem a assessoria, o Valadares, o nosso Romário e tantos outros que participaram lá. Eu lamento muito esta decisão. Gostaria muito que o PSC estivesse como está sendo aqui indicado uma comissão, mas que não fosse de Esporte e Turismo. Por isso eu vou votar simbolicamente, atendendo até porque o PPS foi voto vencido do Colégio de Líder. Obrigado.